Como a vida é bela e como é dinâmica e instável a política. Até o meio-dia de ontem, havia no cenário um falso titã que posava Olímpico como vencedor antecipado da mãe de todas as batalhas. Ao seu lado, um partido que, com a conivência tardia de amplos setores, tentava esconder o pior da sua história, a corrupção do governo Lula e a incompetência do governo Dilma. A sociedade parecia absorta e alguns tentavam fazer crer que as eleições de 2022 já estavam definidas. Mas bastou apenas uma leve cutucada para que este falso cenário se desfizesse. Para que os fanfarrões tremessem na base, revelando o quão inseguros estão em relação ao presente e ao futuro. E para que eles mostrassem seu verdadeiro rosto, que traz em uma bochecha o medo, na outra bochecha a arrogância e nos olhos muita, mas muita hipocrisia. Vamos aos fatos. Eu disse de passagem, numa entrevista, que vendo os fatos de trás para adiante, tenho hoje a convicção de que Lula foi um dos principais responsáveis pela queda de Dilma. Disse também que os principais responsáveis por esta pavorosa tragédia que nos ameaça hoje, este governo criminoso de Bolsonaro, foram a corrupção e a incompetência dos governos do PT. Os cães raivosos silenciaram quanto a esta última denúncia, que eles, aliás, nunca conseguem responder. E tentaram fazer com que o mundo desabasse sobre mim por ter mostrado algo que qualquer observador mais arguto pode agora perceber. Repito, Lula, sim, foi o maior fator de desestabilização do mandato de Dilma. Ele fez isso de forma às vezes consciente e de forma às vezes inconsciente. Fez isso tanto no passado remoto como nos momentos finais da agonia dela. Fez isso no passado remoto quando loteou o governo com os personagens mais corruptos da história do país e deixou esta herança maldita para sua sucessora. Fez isso quando escolheu a dedo Michel Temer para ser vice de Dilma. Quando entregou Furnas e seu caixa poupudo a Eduardo Cunha. Quando entregou a Petrobras e suas subsidiárias a personagens sinistros do Centrão e do MDB. E mais dezenas e dezenas de outros casos que até hoje eles tentam apagar da memória nacional. Lula fez isso muito especialmente quando, na ânsia de impedir a reeleição de Dilma, transformou seu famoso instituto num antro de intriga e conspiração. Banqueiros, empreiteiros, magnatas da indústria, políticos e jornalistas de confiança desfilavam por lá para escutar e se deliciar com as intrigas de Lula contra a sua cria. Continuou fazendo isso quando, no início do segundo governo, voltou a criticar publicamente Dilma, dando gasolina e fósforo para os que queriam incendiar o seu mandato. E assinou o atestado de óbito do governo quando, nos estertores da sua presidência, sugeriu que ela desse a coordenação política ao vice Michel Temer. Em suma, deu faca e queijo àquele que mais lucraria com a queda da presidente. Colocou simplesmente a raposa tomando conta do galinheiro. Me diga agora você, depois de ouvir estes argumentos, eu tenho ou não razão de dizer que Lula foi um dos maiores responsáveis pela desestabilização de Dilma? Que ele ajudou a queda da sua ex-protegida por egoísmo, imprudência e uma sequência indesculpável de movimentos erráticos? Na verdade, o egocentrismo político sempre foi e continua sendo a característica mais marcante de Lula. Não é por acaso que o PT é hoje este deserto de lideranças. Lula sabe que eu posso dizer isso porque poucos conhecem ele tão bem quanto eu. E destes que o conhecem bem, nenhum tem a minha coragem e independência de dizer o que sabe e o que pensa. Dilma, que me agrediu duramente ontem, recebeu o troco, também sabe que poucos conhecem o bastidor do seu impeachment como eu. E poucos lutaram tanto e desinteressadamente ao seu lado como eu, nos seus momentos finais. Sobre isso, aliás, quero corrigir algo que eu disse ontem no calor da discussão. Sinceramente, eu não me arrependo propriamente de ter lutado contra o golpe que a derrubou, porque nunca me arrependerei de defender a democracia. Para concluir, repito que eles só reagiram violentamente contra mim porque eu coloquei o dedo em duas feridas, duas vergonhas que eles tentam esconder. A corrupção do governo Lula e a incompetência do governo Dilma. Duas pragas que o PT semeou porque repetiu o mesmo modelo econômico, o mesmo tipo de governança, a mesma cumplicidade com os corruptos profissionais, o mesmo recrutamento de técnicos incompetentes e pouco criativos de governos anteriores. A mesma coisa, aliás, que está fazendo a cria nojenta e involuntária deles esta praga chamada bolsonarismo. Porém, mais importante do que analisar o passado e seus reflexos no presente é alertar para o risco, para o nosso futuro, do que seria a reincidência no erro de Lula. Com toda a cegueira, oportunismo e soberba, ele já começa a fechar acordos com estes mesmos personagens sombrios do passado. Que futuro, por acaso, ele estaria pensando para o Brasil? A reedição do mensalão? Do petrolão? Da rapinagem das nossas riquezas pelos abutres de sempre? Por isso, sofro o que sofrer, eu não deixarei um só minuto de combater os erros do PT e os erros de Bolsonaro. E jamais me intimidarei com a falsa cilada que diz que combater os erros do PT é fortalecer Bolsonaro. Ao contrário, combater estes dois erros é fazer o bom combate a favor do Brasil.